Oi gente, aqui é a Leti e nesse Natal eu virei Papai Noel. Zero memes, sem pegadinha, eu realmente virei. E nesse vídeo eu vou mostrar como, as cartinhas de Natal que eu escolhi, embalando os presentes, enfim, tudo que um Papai Noel precisa passar aí no processo. Já vou desejando também um ótimo Feliz Natal pra todo mundo. É isso, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Vocês devem estar se perguntando como assim eu virei Papai Noel, qual que é a nova aí? E, bom, acontece que eu descobri uma campanha dos Correios, que existe faz um tempo até, eu não sei como que eu nunca fiquei sabendo sobre isso, e eu achei simplesmente genial, muito legal, eu com certeza quis participar, que é uma campanha onde os Correios, eles permitem que as crianças enviem cartas, né, escrevendo, pedindo o que querem de Natal, e enviem no site. Lógico, não é tão simples assim, tem uns requisitos. E eu recomendo você dar uma lida e falar pros seus pais sobre isso, que, quem sabe, né, ano que vem você pode estar enviando a sua própria cartinha, porque tem chance de alguém estar escolhendo a sua cartinha, no site fala, tipo, adotar a cartinha, e tá realmente te enviando o presente, sim. E foi exatamente isso que eu fiz, eu escolhi cinco cartinhas de Natal lá, tem várias cartas lá muito legais, muito fofas, que realmente eu fiquei com o coração apertado, e umas pedindo, assim, coisas assim, que eu não sabia que as crianças ainda tinham interesse de ganhar hoje em dia, tipo, boneca, carrinho, enfim, umas coisas que, sei lá, eu achei que a geração de hoje só gostava de tablet, celular, e não se interessava mais por brinquedos, então eu consegui escolher cinco cartinhas, eu adotei essas cinco cartas, pra estar presenteando essas crianças, e uma coisa que todas têm em comum, são crianças pedindo de presente de Natal, pelúcias. Tá, por que pelúcias? Além de ser um brinquedo que eu consigo ter acesso, tipo, eu consigo comprar pra elas, por não ser um absurdo de caro, eu tive essa preferência também, porque quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de pelúcia, eu acho que foi um dos primeiros brinquedos, assim, que eu comecei a fazer historinhas, sabe, até começar a usar os LPS e criar meu canal, desde bem criança, eu gostava de pegar todas as minhas pelúcias, e criar historinhas com eles, fazer teatrinhos totalmente improvisados, então eu fiquei realmente muito feliz de ver que crianças ainda se interessam ter pelúcias pra brincar e tudo mais, e, enfim, eu fui atrás de escolher o que elas pediram, e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, vamos para os presentes, né, as cartinhas, que eu acho que é o que vocês mais estão interessados em ver, e a primeira que eu escolhi, é que eu vi, assim, e me emocionei, falei, meu Deus, eu quero muito dar esse presente, foi a cartinha da Luana Vitória, ela tem 6 anos, e ela pediu um coelhinho, é, ela escreveu isso, coelhinho, e fez esse desenho aqui, e eu achei muito fofo, e, por sorte, eu tinha um coelho, que tava muito novo, assim, em perfeito estado, porque eu peguei na máquina, sabe, máquina de shopping, assim, máquina de pelúcia, há não muito tempo atrás, e ele ficou totalmente limpinho, confirmado, porque eu não usei ele totalmente pra nada, só gastei, sei lá, uns 20 reais, pensando em pegar aquele coelho, fiquei até com raiva dele, nunca mais usei ele na vida, ficou guardado, porque, nossa, essas máquinas, é muito difícil, mano, nossa, não sei o que que eu gasto ainda, então, eu falei, meu Deus, com certeza, eu vou adotar essa carta, e vou dar esse coelhinho pra ela, certeza que ela vai gostar muito, e eu vou me livrar dele, porque eu tenho raiva de olhar pra ele, e lembrar que eu gastei muito dinheiro, e passei raiva tentando pegar ele na máquina, espero que o Natalino, e eu usei essa caixa aqui, que veio o presente, que eu vou falar agora, em seguida, e esse papel de presente, minha mãe que arranjou pra mim, então, eu não tive gastos em relação a isso, e, bem, eu embalei, e é isso. A segunda cartinha foi da Ana Vitória, ela tem 5 anos, e ela pediu um unicórnio, e, né, tava na categoria de pelúcia também, assim, com o coelhinho, o problema é que, diferente do coelho, eu não tinha um unicórnio de pelúcia aqui, só que, eu quis muito dar, sabe, porque ela fez esse desenho aqui, que eu achei muito fofo, tipo, eu imagino que seja ela e o unicórnio, que ela quer muito ter, então, eu adotei essa cartinha também, e procurei comprar unicórnios na Shopee, acabei escolhendo esse aqui, porque ele é muito coloridinho, e eu achei que ele era bastante parecido, com o que ela desenhou, então, eu comprei, mesmo sendo um pouquinho mais cara que os outros, e não me arrependo de nada, e ele veio nessa caixinha quadrada, que eu acabei usando pra colocar o coelho, porque a gente tava, né, meio na escassez aqui de caixas, então, eu coloquei o unicórnio nessa caixa aqui, que era mais fina, que ia caber ele também, e eu também coloquei um brinde, né, que minha mãe, ela tinha minado isso também, que deram pra ela, sei lá, que era tipo jogos da memória, dominó, sabe, pra descartar, coisa simples assim, e eu esqueci de tacar isso no do coelhinho, eu fiquei meio triste, mas eu já tinha embalado, e eu fiquei com medo de não ter papel depois, enfim, nossa, muito difícil embalar, eu não ia desembalar pra tacar o brinde, perdão, mas eu lembrei, taquei o brinde nesse, e é isso, eu fiquei muito feliz de dar esse presente, que eu achei muito bonito, a terceira cartinha que eu escolhi foi da Ayla Victoria, ela tem 8 anos, que nome bonito, hein, não sei se você tá vendo esse vídeo, mas seu nome é muito diferente, muito bonito, e ela pediu um urso de pedúcia grande, e fez esse desenho aí também, e eu admito que seja aqueles ursos, assim, bem grandes, que tem em shopping, assim, que tem em mercado, sabe, só que, não, eu não teria dinheiro pra pagar um urso desses, e nem papel de presente suficiente pra conseguir enviar pra ela, mas aconteceu uma coisa muito legal, eu perguntei, né, pro meu namorado, se ele tinha pelúcias também, pra estar doando, que estivesse em bom estado, e daí ele falou com a família dele, e tinha, assim, muitos pelúcias, e eles me deram tudo aqui, né, pra eu arrumar um jeito de doar, e veio até muito mais do que eu precisava, e por acaso, tinha esse urso grande aí, que eu achei que serviria, porque ele é muito fofinho, eu dei uma lavadinha nele depois também, eu imagino que ele tivesse guardado por muito tempo, e bom, não teve vídeo dele embalando, porque minha mãe já trouxe ele embalado, ainda bem, porque eu não sei se vai conseguir embalar isso não, mas, enfim, é isso, próxima cartinha, essa aqui, eu simplesmente achei muito fofinha, a cartinha, tipo a dedicação, e eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês, só pra vocês terem noção da fofura, Olá, bonito Papai Noel, tenho 7 anos, eu gosto muito de você e seus doentes, eu gosto muito do que você faz, dar presentes pras crianças, e a gente fica feliz, eu gostaria de ganhar um brinquedo de pelúcia, para eu brincar e fazer de enfeite, eu que tipo, meu Deus, Guilherme, com certeza eu vou arrumar um pelúcia pra você, deixa já, o problema é que eu não fazia ideia de qual, né, porque ele não especificou muito, então podia ser qualquer um, mas com esses brinquedos da doação, eu com certeza olhei pra aquele pingo, do amigo do pingo, que eu esqueci, e pensei, nossa, esse aqui é presente, presente não, esse aqui é perfeito, pra dar de presente, dá pra ele brincar com os dois, e também deixar de enfeite, e foi simplesmente perfeito, eu ter recebido essas pelúcias, e ter encaixado com essa carta aí, então eu tive que separar os dois, e eu coloquei cada um numa caixa, que eu já tinha aqui, então não tive que gastar com isso também, juntei as caixas, taquei o brinde lá, o jogo da memória também, que eu quase esqueci, e embalei, eu achei que eu ia ter problemas pra embalar, porque uma caixa é maior que a outra, enfim, mas não teve problema nenhum, e eu acho que ficou bem legal também, porque tecnicamente ele vai abrir um, vai ficar feliz, vai abrir, vai ficar mais feliz com o outro também, sei lá, quer dizer, eu tô falando que todas as crianças vão ficar felizes, mas eu não tenho certeza, mas espero que elas fiquem felizes, e por fim, a última carta, que assim, não foi exatamente a última que eu escolhi, mas eu decidi deixar ela pra falar no final, que foi a do Pietro, tem 6 anos, e ele pediu um macaco de pelúcia, e fez esse desenho aqui, super fofinho, meio minimalista, assim, comparado ao tamanho da folha, mas eu simplesmente achei muito fofo, e eu também gosto muito de macaco de pelúcia, eu sempre quis ter um, e assim como foi o do unicórnio, eu também fui procurar de comprar macaco, porque eu, como eu nunca tive, não ia ter pra doar também, né, felizmente, uma pessoa me ajudou, doando dinheiro pra estar comprando esse macaco, enfim, o problema desse, eu comprei esse macaco aí, e eu fiquei com medo de não chegar, e eu comecei a entrar desespero, porque tava demorando, sabe, tipo, já tava chegando do prazo, que eu tenho que enviar os presentes lá no correio, né, falei, ah, quer saber, eu vou arrumar, comprar um macaco de pelúcia aqui na minha cidade mesmo, e eu achei uma pessoa que tava vendendo, e gastei, e tá, beleza, né, já tava despreocupada, e do nada chegou, assim, um prazo estourando o macaco tipo que eu tinha comprado, então, eu tinha dois macacos, e agora, qual que eu ia dar de presente? E eu acabei escolhendo esse preto aqui, apesar do que o que eu tinha comprado primeiro tá parecido mais com o desenho, eu achei que a qualidade do que eu comprei por último tava melhor, então eu acabei colocando esse, e pra quem não tinha macaco de pelúcia, agora eu tenho, né, então eu embalei, coloquei também um brindezinho, e tudo certo, e agora eu tenho todos os presentes embalados, fiquei muito feliz e realizada de conseguir todos a tempo, de conseguir arrumar o papel de presente, as caixas pra tá colocando ele, porque tava tudo meio que em cima da hora, assim, e foi isso, eu fui até os correios, enfim, eu fui até os correios no prazo limite, tava com muito medo de não chegar a tempo, e meu Natal ficou ganho, por causa dessas ações, primeira vez que eu dei presentes de Natal pra crianças, e apesar de eu estar me sentindo uma velha, porque até por tempo eu que ganhava os presentes, me senti muito bem comigo mesmo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham sentido essa essência do Natal, da gente fazer o bem pras outras pessoas, e é isso, Feliz Natal pra todo mundo, e até a próxima!